Olá, o Pauta Especial está no ar e no programa de hoje nós vamos conversar sobre o aplicativo de mobilidade. Eles podem ser uma alternativa para fugir do desemprego? Também vamos falar sobre um livro que chama a sociedade à luta por uma educação pública de qualidade. Quem hoje em dia nunca usou um aplicativo de transporte? Em Maceió a oferta desse tipo de serviço anda aumentando. Mas que tipo de cuidado o usuário deve ter? Esses aplicativos são realmente seguros? Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é Ruslan Queiroz, ele é especialista em segurança e tecnologia. Ruslan, aplicativo você usa também, não é? Usa, uso todos. Todos. Aliás, hoje em dia, uma concorrência para a mobilidade urbana está muito aquecida, não é? Isso. Somente aplicativo de carros para transporte de pessoas, existem pelo menos uns três, não é? Isso. E chegam... Vamos falar, Uber. Uber, 99. 99. Yetgo. Yetgo. iMove. iMove. iBoat. iBoat. E ForMove, que é a mais recente. Então, seis. Então, você tem que entrar no mercado com um diferencial. Tem, exatamente. A Yetgo, por exemplo, nós temos um diferencial de ser transporte feminino. Ou seja, mulher transportando mulher. No começo eu achava que isso não iria dar certo, mas o machismo criou esse aplicativo. Porque o pai, o esposo, por alguma razão, não quer que o seu filho, a sua filha, a sua esposa vá com o motorista homem. O que é que ele faz? Ele escolhe o motorista de mulher. A dificuldade que a gente está tendo aqui, Miguel, é para cadastrar motoristas mulheres, porque a gente treina. O que é que vai acontecer? A motorista é mulher. Quando for chamado, o aplicativo tem essa opção feminino, pode ser que chama a mulher, mas apareça um homem. A viagem será cancelada. O transporte é focado para mulheres. Então, isso é um diferencial que a Yetgo tem, além de ter o menor preço em qualquer horário. Porque a gente verifica... Como é que se consegue isso? E garantir isso? Garantir, veja só. Existe a chamada tarifa dinâmica. O que é isso? É o que as operadoras faziam antigamente, nos horários de maior pique, colocar um percentual. O que é que é feito hoje? A tarifa dinâmica, ela começa de 6 horas da manhã, o pessoal vai trabalhar de 6 às 9, depois de 11 às 13 e de 17 às 20. Horário de pico. De pico. Ou seja, como é que a gente vai conseguir manter isso? A quantidade de chamado vai suprir essa tarifa. É um aumento, Miguel, de quase 20% do valor da corrida. É uma garantia de preço baixo. Isso. Garantia de segurança. A gente está falando nesse item também. Eu prefiro, vamos dizer assim, eu quero ser transportado por uma motorista mulher. Sim. Existe essa garantia? Tem. Você, no caso do aplicativo, ele vai aleatoriamente, tá? Se você clicar no feminino, mas no caso do feminino, você pode mulher, no cadastro de mulher, solicitar uma motorista mulher. Homem não vai poder. Ah, é? É, é uma categoria especialmente feminina. No aplicativo tem. Então, uma mulher solicita, uma motorista mulher para ser transportada por mulher. Por que essa política? Se convencionou... É segurança para ambos os lados. Para ambos os lados, tá? Esse aí... E é um nicho aquecido. Ou seja, estava parado, vamos ativar esse nicho. O que é que acontece? Além desse tipo de opção, você tem algumas indicações. Ou seja, na rede de aplicativo, você tem que fazer algumas promoções. Porque aquela história de balinha e água já acabou. Lembra no começo como era? Você tinha a balinha, o confeitinho e água. Isso o usuário quer mais, quer o mimo. Como é que a gente consegue dar mimo? Promoções em dinheiro, promoções em bens e menor preço. Bom, mas tem gente que reclama que entrou no transporte de mobilidade por aplicativo e chegou lá e o cara estava usando uma tornozeleira. Isso, isso acontece. No cadastro da gente, nós temos 800 motoristas aprovados e temos 500 ainda que não apresentou. Miguel, uma foto, uma foto boa. Outra, o CNH... Isso é exigência do aplicativo para cadastro de motoristas. Para garantir, ou seja, quando o usuário chamar ele, saber que está com motorista que não tem nada a conste. Documento do carro e o nada a conste. E outra, a dificuldade maior, além disso tudo, é o chamado comprovando de residência. A gente não sabe onde o motorista mora, o nosso sistema tem que saber. A gente só libera cadastro com essas informações. É uma segurança para o usuário. Em compensação, nós pedimos também ao usuário que cadastre o seu nome, e-mail, CPF. Tem que ter alguma coisa que liga ele. É porque aconteceu o contrário, né? Já apareceram aí motoristas de aplicativo mortos. Exatamente. Você chama. Isso. Mas a segurança também para o motorista deve ser no convencimento do chamado e a identificação do passageiro. Visual, né? Visual, visual. Ou seja, isso é muito importante. Tanto o passageiro... Gente, quando você solicitar qualquer aplicativo, tanto e-at-gogo como outros, verifique se a foto é a mesma da pessoa que está ali. Pode ser uma outra pessoa. Como também o motorista vai verificar se é. Agora também existe uma coisa curiosa. Digamos, o meu celular descarrega e você tem o aplicativo. Eu digo, Miguel, chama aí um aplicativo do seu. Você está avalizando aquela corrida, porque se aconteceu alguma coisa, a gente sabe que o chamado foi seu. Já aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Eu estava em casa, meu filho tem um aplicativo, peça para o papai trabalhar. Quando eu cheguei lá, o cara não abriu a porta não, né? É porque ele tem um cadastro. Eu não tenho 18 anos, ele desconfiou logo. Isso é uma segurança por dois lados, gente. Existem algumas soluções que estão sendo empregadas, não só pela e-at-gogo, como outras operadoras, que vai colocar, vai rastrear a viagem do começo ao fim. Porque o que acontece? A segurança do aplicativo é aqui. Se por alguma razão sumiu o aparelho, a viagem não existe. Então, como é que a gente sabe para onde foi o carro? Então, algumas soluções estão sendo implantadas, não só pela e-at-gogo, como todas as oito empresas. O que, por exemplo? Um dispositivo dentro do carro, com custo baratíssimo de manutenção, que vai fazer com que a gente consiga, a central consiga ver. GPS. GPS. Uma tecnologia bem mais baixa do que hoje. Hoje, o plano é um pouquinho mais caro. Monitoramento. Monitoramento. Como a software de aplicativo tem muitos usuários e tem muitos motoristas, a isso você consegue fazer nacionalmente e distribuir para as franquias. O que vai baratear, o que vai proteger também o motorista. São itens de segurança, não é? Vários, não é? Vários. E outra coisa, toda viagem, para quem não sabe, toda viagem que é feita para o aplicativo, elas são seguradas. Existe uma segura, todas elas. Qualquer empresa de aplicativo tem, já está segurada. Cada viagem custa R$ 0,75. O preço do seguro. O seguro. O seguro. O seguro. Que é repassado. O seguro de dano, o seguro de acidente. Antigamente, olha só, o brasileiro realmente, uma operadora grande, se por acaso o passageiro molhou da praia, de areia, ou vomitou, ele poderia levar para o Lava Jato, limparia e eles iriam ressarcir. Mas aconteceu tanto isso no Brasil, que essa opção foi banida. Não tem como. O mau uso. O mau uso foi demais. Então, assim, algumas dicas que a gente fala de segurança para utilizar qualquer tipo de aplicativo. A primeira coisa, quando você for pedir um aplicativo, não fique exposto com o celular na mão, longe de uma guareta ou na rua, sem movimento nenhum. Porque, às vezes, você vê o cara parado no meio da rua, com o celular na mão, esperando o aplicativo. Não faça isso. Fique, diga, estou dentro da guareta. Buzine. Então, é um mito em potencial, né? É, alguns aplicativos avisam que quando chega no aplicativo, cheguei. Outros não. Outros vai ser o contato visual. Tá? Primeira coisa. Segunda coisa. Quer dizer, o item de segurança que chama a atenção, presidente, é a opção sua. Isso. Você precisa ter a segurança. Esse item de segurança também, cheguei, é outro item. Isso. Alguns aplicativos têm isso. Ele informa que chegou, porque você fica procurando. Outra coisa. Tente se colocar numa posição fácil de localização. Alguns aplicativos, Miguel, você tem que ativar o recurso do aplicativo para ter a conexão com o GPS, que mostra exatamente onde você está, com a diferença de penas de 5 metros. 5 metros é um tolice para um motorista. Então, você tem que facilitar. Fique dentro da guareta, o próximo, dentro do restaurante ou na casa de um... Mas não fique na rua. Outra coisa. Uma das tarifas. Por que a tarifa de aplicativo é mais baixa? A gente conta um minuto, o tempo da quilometragem. E o tempo parado. Evite fazer pedidos. Isso pode ser curioso eu dizer uma coisa dessa. De deixar o cidadão esperando. Para deixar assim, você pegar um roteiro em que vai demorar. Porque o minuto parado vale a 15 centavos. Se você está na Fernando Lima ali, você passa ali 15 minutos, olha quanto tempo você já... Você já consumiu na cima daquela tarifa. Vai conhecendo logo o trajeto que é uma pra onde você vai. Exatamente. Hoje, o Google Maps, para quem não sabe, a Google Maps comprou o Waze, que é um dos aplicativos de viagem bastante interessantes, que guia você. Então, ele está mostrando, quando você pede, ele sugere um roteiro. Isso é normal acontecer. Mas o usuário, ele pode sim, ele pode modificar o roteiro. Fica à vontade. O motorista tem o GPS, mas você pode utilizar outro roteiro. E outra coisa, taxistas, por exemplo, tem taxistas rodando com aplicativos. Por mais que eles conhecem o GPS, o nosso taxista sabe todas as ruas. É bem melhor de trabalhar. Por isso que a gente chama taxistas para trabalhar com a gente. São pessoas que têm um know-how de experiência da cidade incrível. Não existe uma guerra. No começo houve, que você lembra, você cobriu matéria sobre isso. Houve, mas se entendeu. Ainda continua, né? Continua a uma vontade. Continua no Rio de Janeiro, São Paulo. E tem um detalhe, a partir do ano que vem, a SMTT, ela vai tributar também os aplicativos. Vão ser 12% do resultado e a gente vai ter que dizer a quantidade de corridas. Eles vão ter acesso a qualquer aplicativo. Uber 99, Yetgo, iMovie, Fórmula, todas elas vão ter acesso. E não se pode esconder nada. Não pode esconder. Está tudo registrado. Está tudo registrado. Ou seja, não tem como mascarar, digamos, eu fiz mil corridas. Então, isso vai dar quanto? 12%? Está registrado, inclusive, para a segurança do patrimônio da pessoa, da garantia de vida e também o recolhimento de impostos e taxas. Isso. Para os dois lados. Tanto o motorista normal, o tradicional, e como o de aplicativo, que são motoristas, são parceiros que estão contribuindo, que vão contribuir. Agora, tem um detalhe, veja só. As outras empresas grandes, elas têm um capital estrangeiro. Era bem interessante que você verificasse as outras, que são um capital nacional, que tem aporte. Você sabe que todas são startups, são aceleradas e recebem aportes para que você invista no país. Pronto, a Yetgo, por exemplo. Fofotava Alagoas. Nós fechamos todas as capitais. Então, assim, o outro produto que nós temos daqui a algum tempo, que é a entrega de mercadorias. Vamos fechar convênios com farmácia. Isso vai aumentar o tempo. Digamos, algumas farmácias estão fechando hoje em Maceió por conta da violência, 10 horas da noite. E a tecnologia está trazendo alternativas e segurança. Para a entrega após esse horário. Olha, conversamos com o Ruslan Queiroz, ele é especialista em segurança. Com a alternativa de conversarmos também sobre aplicativos. Muito obrigado pela entrevista. Eu quero dizer isso. No próximo bloco, o assunto é educação pública. A gente vai falar sobre um livro que faz uma leitura sobre essa realidade. Então, das pessoas a participarem de forma ativa para o ensino de qualidade. Até já. Até já. Até já. Tchau. 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 Obrigado.